Bom pessoal, só fazer a demonstração do Camaro aí, tá? Esse é o modelo novo, vem com a música nova, tá? Já coloquei as pilhas. Lembrando que ele é um carrinho com sensor de movimento. Então se eu quiser que ele ande, se eu quiser que ele ande, é só eu tirar essa pecinha aqui, ó, aí ele vai pro sensor de bate e volta. Então onde ele bater, o sensor dele faz com que ele volte. Beleza pessoal? E aí E aí E aí